Ah, que saudade que a gente estava, hein? E continuamos, saudades de vocês na arquibancada de Goiânia. E saudades também dessa galera aí, ó, na pista com os novos carros. A etapa de Goiânia foi a primeira em meio à pandemia e com todos os protocolos. Também lembramos, claro, de homenagear todos aqueles que se foram. Momento de silêncio para as milhares de vítimas da Covid. Aceleramos para a nova geração da Stock Car. E logo na primeira fila, um Toyota Corolla e um Chevrolet Cruze, dando uma dica de como será essa temporada. O Zonta fez uma lagada sensacional na Corrida 1 e desgarrou do pelotão. Não falar em desgarrar, olha aí o Matias Rossi, dando uma passeada fora da pista. E logo na sequência, quem desgarrou foi o Gaetano Di Mauro. Fim de prova para ele. Os pegas foram acontecendo, hein? Volta a volta. Primeiro, a galera mais nova aí. Depois, a velha guarda mostrando que ainda tem muita velocidade na veia. Cacá e Rubinho juntos. Dá uma carona aí, Rubinho. Boa! O Matias Rossi estava a fim de ir para frente e meteu pressão para cima do Casagrande. Só que aí começaram as paradas. O líder veio logo no começo da janela, enquanto o Kodair vai passando para subir a ponta. Ricardinho e Thiago entraram juntos no box. Ops, essa aí eu vou contar na Corrida 2. E aí vem o Kodair. Está parada. Zon está chegando. Kodair saindo. E a liderança voltou para o moço de Curitiba, que só precisou levar o carro até o final e garantir a primeira vitória do Toyota Corolla na Stock Car. Procedimentos também no pódio, né? Máscara, face shield, boné e troféu. Ei, produção! Está todo mundo junto aí, não pode? Ah, é montagem, né? Pegadinha. Beleza. E aí o resultado final da prova para vocês. Vamos para a Corrida 2. Vitor Gens largando na frente. E para você se sentir no autódromo, alacada à vista da arquibancada. Saudade, né, meu filho? Começo apertado. Voou cavaco do carro do Atila. O Rubinho já vinha buscando o espaço dele por fora e garantiu a liderança no final da primeira volta. Por fora também veio o Galid. Mas aí, segura, Galid. Zonta também vinha bem. Mas o rolamento da roda estragou a chance de um novo pódio. E de carona com o Thiago Camilo, eu conto que lá vem janela. Então é bom você prestar atenção, hein? Que sempre rola coisa boa. Rubinho parou, trocou e seguiu para ser o líder. E agora o lance polêmico. O Thiago sai antes e entra na faixa de rolagem. O Ricadinho sai um tiquinho depois e salta na frente. Quase não deu para passar aí, né, Thiagão? Pois é, depois da prova o Ricadinho foi penalizado em acréscimo de tempo. Os dois escaladores aí, Nelsinho e Bruno Batista, largaram dos boxe e foram para o pódio. Na quinta vitória de Rubens Barrichello em Goiânia. A segunda do Toyota Corolla. Ódio para você, tá? Eu já sei que é montagem. Barrichello, Nelsinho e Bruno Batista. Valeu, Goiânia! Seguimos com saudades de vocês. Se cuidem e assistam em casa a nova geração da estoca. E aí E aí Obrigado.